Vê o de streamer, 243 lives, 30 milhões de horas, 556 mil clipes, se se vê concurrent viewers, né? Maior número de views, 55 mil, novos subscribers, 48 mil, 700 mil seguidores, 2 bilhões de pontos no canal, 15 milhões, chat, de mensagens no chat, chat, chat. Olha os emotes que vocês mais usaram, Lu, Lu, Amor, Amor, que bom, tem bastante amor aqui, né? 6 mil subs de presentes foram dados. Caralho, é muito sub, né, mano? Nossas top categorias, Just Chatting, né, que é o padrão, Rocket League. Cara, eu nem joguei tanto Rocket League, fake news, mano. Elden Ring e Grounded, mano. Grounded me surpreendeu, não vou mentir. Caralho, Grounded foi bom pra caralho, mano. Né, o que mais tem aqui? Ah, aqui é só pra postar, né? Da hora, chat, obrigado a todo mundo que participou, mano, loucura, né? Muita coisa, mano. Eu nem vi, só ficava rindo, nossa, melhor jogo de 2022, oh, bom mesmo, viu? Mas enfim, chat, obrigado a todo mundo que tá sempre aí, né, mano? Movimentando esse chat, mandando emotizinho, mandando... Perguntando que jogo é esse, pra mandar salve, né, mano? Faz parte, né? Da hora, ano bom, mano, ano bom, né? Agora vamos pro Next Year, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.